Agora que estamos aqui, só os dois, eu... Eu... Espera aí, deixa-me criar ambiente, carago. Sabes, Iná, um homem tem sonhos. Tem apetites, carago. Tem um instinto de enraicebamento que o faz mordiscar a almofada e rasgar os lençóis de desejo. Uma luxúria que o obriga a embarcar vinho diretamente do pacote às tantas da manhã para poder suportar a solidão. Um homem como eu, ou uma mulher como tu, carago. Nós fomos feitos para comprar bilhetes para o carrossel da paixoneta, para o comboio fantasma do amor à bruta, contra o armário das bebidas, a deitar aquilo tudo abaixo. Catrapumba, catrapumba. Ó Silva, já arranjaste o autocolismo da casa de banho? Não. Então é bom que arranjes, que eu tenho que ir lá vomitar.